E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar postando mais um vídeo para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro do ano de 2021. Esse vídeo pessoal foi gravado hoje à tarde em volta das 15h30 às 16h. Foi um correspondente que gravou esse vídeo e eu estou postando ele para vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus novamente e a cada um de vocês que assiste e curte o nosso trabalho. Olha o madágua aí pessoal, o nível das águas no canal que vem da barragem de Cipó. Lá no fundo da imagem está a ponte, como vocês estão vendo aí. E aqui está esse lindo madágua. E continuando, quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal, a todos os contribuintes que contribuem com a despesa de meu trabalho, aos membros e convido a você que está chegando aí agora, se não for inscrito no canal, se gostar do conteúdo, convido a se inscrever. Estou iniciando esse vídeo aqui, para mostrar aí essas belas imagens para vocês. Está ventando um pouco, como vocês estão vendo aí na vegetação. Olha o vento aí pessoal, como está forte. Ventando bastante. Mas vamos descendo aqui e vou finalizar esse vídeo lá nas escalas para levar atualizações de hoje para vocês. Para vocês verem pessoal, que não é fácil a gente gravar esses vídeos, como a gente sempre fala. Eu sempre comentei isso nos vídeos, que não era fácil. Muitos reconhecem como esses que assistem, comentam, dá força, dá apoio. A gente fica satisfeito demais. Uma satisfação imensa a gente ter a oportunidade de postar esses vídeos para vocês. Esse não fui eu que gravei, mas foi o correspondente que foi, gravou e estou atualizando vocês hoje. A gente fica muito feliz pessoal, mas não é fácil, como vocês que acompanham nossos canais, como o meu e o dos outros colegas, vocês verem que depois que eu peguei essa empreitada aí novamente. Eu acredito que amenizou, né pessoal? Essas atualizações das barragens daqui, principalmente das barragens daqui de baixo, né? Barragens de porcos, canabravas, cipó, boi um, boi dois. Mas, vida que segue, vamos para frente. Não prometo a vocês quando vou levar novo vídeo para vocês, mas quando der certo, na medida do possível, vou postar vídeo para vocês. Não vou dizer o dia, nem a data, nem a hora. Fique na expectativa, verifique se o sininho das notificações está ativado, porque na hora que der certo, eu estou postando vídeo para vocês. E vamos descendo aqui, a gente vai ter as escalas, como eu falei para vocês. Vou finalizar esse vídeo lá e quero deixar, responder alguns comentários do outro vídeo, que eu, de um vídeo anterior que eu postei para vocês. Alguns comentários que achava, acharam, né? Tem gente pessoal, a maioria assim, alguns. Eu vou chegar aqui nas escalas, aí na medida do, eu vou falando para vocês. Pronto, chegamos aqui nas escalas. Enquanto a gente chega lá na margem da água, para atualizar o nível para vocês, vocês vão acompanhando as imagens aí, e eu vou comentar para vocês. Tem alguns que acham que a gente, aqui do Nordeste, vive dependendo, todo mundo depende dessas ajudas, né? Desses auxílios que o governo libera para o pessoal. Pessoal, sinto muito, mas estou respondendo. Alguns comentaram que deixaram aí nos vídeos. Pessoal, vou falar a verdade para vocês. Eu, particularmente, se fosse para mim depender desses auxílios, eu estava frito. Graças a Deus, Deus me deu minha sabedoria, minha coragem para eu trabalhar. E graças a Deus, em termos de trabalho, eu enfrento tudo. Graças a Deus. Graças, meu bom Deus. Porque nunca recebi esses auxílios que tem aí. de governo nenhum. Nunca recebi. E se fosse para mim receber, eu estava frito, porque eu nunca recebi. Até no período forte que aconteceu, o que aconteceu, eu fiz o cadastro sim, porque eu achava que eu tinha direito. Mas, infelizmente, não recebi. Ficou num negócio de uma análise, né? Que eu não chamo análise, chamo analisa. E analisou e eu nunca recebi um centavo. Mas, graças a Deus, passei e estou passando. Valeu? Deixe isso aí, esse alerta aí, para quem tem, para gente que acha que a gente vive dependendo de sair. Ajuda bastante, pessoal, porque tem muita gente que precisa. Mas, infelizmente, eu não dependo desses auxílios, não. Agora, como vocês estão vendo aí, estamos aqui no nível, chegando no nível das águas. Vou mostrar para vocês. As águas já se encontram na escala 5, como vocês vêm acompanhando aí. Eu vou tentar me aproximar aqui o máximo possível, pessoal, para mostrar para vocês. Vocês vêm aí, porque a escala 5 para a escala 4 é muito distante. Eu vou me aproximar o máximo possível que der, para levar essas atualizações hoje para vocês. Estou tentando, pessoal. Vamos ver como é que fica aqui. Vou dar um zoom aí, para vocês verem. Olha, pessoal. Nesse exato momento, ela se encontra com 41 centímetros, na escala 5. Portanto, pessoal, ela nesse nível aqui, provavelmente, ela já chegou na cota mínima, na estrutura de controle. Você que está assistindo esse vídeo aí, não fique com dúvida, tem o vídeo no canal de José Wesley, atualizando vocês, lá na estrutura de controle também. Valeu, pessoal. Pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. E até a próxima. E aí